Olá, consultores e consultoras! Esse é o nosso meio-dia e consultoria. Que bom poder estar com você aqui no seu horário do almoço, no seu intervalo do dia, pra gente falar de consultoria, pra eu te ajudar aí na sua jornada como consultor, como RT, como gestor de UAM e poder trazer conhecimentos, orientações que você pode aplicar aí no seu dia a dia como consultor, como consultora. Deixa eu ver quem tá aqui comigo, Roberta. Tati, Matheus, Natália, Milena, Dana, Muri, Matheus, boa tarde, Enes Sampaio, Renata, Amanda, Silvia, Érica, boa tarde, Renata, Thaís, Carla, me conta aí de onde você é, quero saber aonde o nosso meio-dia tá chegando aí nessa cidade e me conta aqui se você já atua como consultor, como consultora, se você tá pensando em atuar, qual que é o seu momento profissional? Quero te conhecer aí, tá? Boa tarde, Thaís! Olha aí, a Bendita também tá aqui, THC Viana, olha aí, Pernambuco, São Paulo. Meio-dia sempre chega aí no Brasil inteiro, eu fico muito feliz de saber que o nosso conteúdo tá chegando até vocês, tá? Olha aí, a Natália acabou de pedir demissão. Eita, Natália, vai focar na consultoria, é isso? Salinópolis, Renata, a Tata Brata tá com a gente aqui também. Fico muito feliz de saber que vocês estão sempre com a gente aqui no meio-dia, mas também quero saber quem tá aqui pela primeira vez. Me conta aqui, Maiara, primeira vez que eu tô vendo você ao vivo, consegui dois contratos quase dobrando o meu salário de CLT. Arrasou! Vamos falar sobre isso, gente? A Natália trouxe um assunto que eu acho legal a gente falar. Ó, a Natália, sim, focada na consultoria. Sueli de Brasília, seja bem-vinda também. Ó, a Natália disse aqui que conseguiu dois contratos, quase dobrando o salário dela de CLT. E eu vou dizer pra Natália, no momento, fazendo muitas vezes a tratar de contratos. Primeira vez da Regina aqui. Estou no pré. Simô, né? Acho que... Olha aí, a sua primeira vez, Rafa, primeira vez. Que legal. Tem que colocar preços mais em conta. Não sei, hein? Não sei não, viu? Não concordo muito com isso, não. Simone, primeira vez. Não é fácil com o estabelecimento já ter o serviço, mas sou muito confiante. Vamos explicar um pouco essa questão, tá, Josivan? A Natália trouxe uma experiência dela aqui, uma coisa que aconteceu com ela, então acho legal a gente falar sobre isso. Natália trabalhava 40 horas, olha só. Gente, vamos falar um pouco sobre essa questão de... precificação da consultoria? Sigo você desde o ano passado. Ai, fico feliz de saber, Natália, que os nossos conteúdos estão te ajudando. Vamos entender um pouco essa questão, tá? Quando a gente trabalha CLT, a gente tem um... o nosso salário, certo? E eu vou falar da minha experiência também. A Natália contou a Adélia, eu tenho a minha, e muitas pessoas aqui que trabalham com consultoria têm as suas e podem compartilhar, tá? Quando a gente trabalha CLT, a gente tem um salário, certo? A gente trabalha o mês inteiro e ganha aquele salário no mês. Isso com todo mundo, né? Qualquer área, não só na área de alimentação, né? Então, uma secretária, uma vendedora de uma loja, uma bibliotecária, né? Enfim, todo mundo que trabalha tem o seu salário. Então, a gente trabalha o mês inteiro e ganha o nosso salário. Com a consultoria, gente, não é assim que funciona. Com a consultoria, a gente não ganha por trabalho por mês. A gente ganha por serviço, tá? Então, quanto mais clientes eu tenho, eu consigo aumentar a minha renda. Diferente no trabalho CLT, que eu posso trabalhar mais ou trabalhar menos, no sentido não de horas, mas de esforço mesmo, e o meu salário vai ser o mesmo. Então, eu trabalho seis vezes na semana, quarenta horas semanais, trabalho o mês inteiro e eu ganho um salário X pelo meu trabalho, tá? Cada cargo aí tem o seu salário, né? Algumas pessoas ganham mais, outras menos, de acordo com suas funções. É assim que funciona no mercado, tá? Então, eu trabalho o mês inteiro e ganho aquele salário que tá no meu olerite ali. Então, vamos supor que esse mês foi um mês mais corrido, um mês que a gente teve muito mais demanda pra fazer em qualquer trabalho, tá? Não tô falando na sua área de alimentação. Eu posso ter me esforçado mais. E eu não tô falando também de hora X, eu tô falando de esforço mesmo. Eu tive muitas tarefas pra fazer. E eu ganho o mesmo salário no fim do mês, tá? Na consultoria, gente, a gente ganha, né? A gente recebe por cliente que a gente atende. Então, eu consigo mudar um pouco essa realidade. Então, quanto mais clientes eu tenho, mais eu ganho. Por quê? Porque cada cliente me paga por um serviço que eu estou fazendo, né? Isso pra também qualquer prestador de serviço, tá, gente? Então, eu vou dar um exemplo aqui. Quanto mais clientes um advogado tem, mais ele ganha. Quanto mais pacientes um médico tem, mais ele ganha. Quanto mais alunos um personal trainer tem, mais ele ganha. Com a consultoria, também é assim. Quanto mais clientes eu tenho, mais eu ganho. E também depende do tipo de serviço que eu fecho, né? Então, na consultoria, a gente também consegue melhorar os nossos ganhos de acordo com os contratos que a gente fecha. Então, pode ser que com um cliente eu tenha boas práticas, com o outro eu estou trabalhando ficha técnica, com o outro eu estou com redução de desperdício, com o outro cliente eu fechei treinamentos. A somatória desses meus ganhos passa o que eu ganho como CLT, que é o que a Natália contou. Então, com dois clientes, a Natália está ganhando mais do que ela ganhava como CLT. Foi isso que a Natália contou aqui. Então, é isso que eu quero que vocês entendam, porque as pessoas começaram a perguntar. Mas como assim está ganhando mais? Por quê? Porque na consultoria, a gente ganha por serviço e quanto mais serviços a gente tem, mais a gente ganha. Então, a gente consegue escalar a nossa renda com mais, quanto mais clientes a gente tem. Tá? Eu também já passei por isso, né? Quando eu trabalhava como gerente de um restaurante e eu também tinha consultorias. Eu trabalhava com as duas coisas ao mesmo tempo. Então, eu era gerente de um restaurante de dia e atendi os meus clientes de consultoria à noite. E aí, eu percebi que como consultora, eu ganhava mais do que como gerente. Eu tinha os meus clientes. Então, eu saía do restaurante e ia atender meus clientes à noite. Eu não tinha tantos clientes assim. Mas a somatória do que eu ganhava com esses clientes à noite era maior do que o meu salário como gerente do restaurante de dia. e eu trabalhava mais horas. Então, no meu caso, eu trabalhava das oito às seis, por exemplo. Todos os dias. Tinha uma folga na semana. E como consultora, cada cliente eu ia uma vez na semana. Ficava duas horas mais ou menos. Então, se a gente for pensar que eu trabalho menos como consultora e estou ganhando mais, o que vale mais a pena? Eu parti para a consultoria. Foi o que eu fiz também. Eu deixei a gerência de restaurantes e foquei só na consultoria, tá? Então, isso é uma coisa que você tem que colocar na balança. O que vale mais a pena para você. Foi o que a Natália deu no exemplo aí. Não sei se a Natália está aqui com a gente ainda, mas foi o que aconteceu com a Natália que ela comentou, né? Que ela deixou o trabalho CLT dela para focar na consultoria porque para ela, financeiramente, está valendo mais a pena, tá? Deixa eu ver aqui as vidas de vocês. Estou com o meu primeiro cliente e não sei como o preço ficar de forma correto. O cliente quer apenas POP, manual e como está reformando a cozinha e queria as orientações. Minha dúvida é... Eu só entrego a documentação e não faço a implementação? Porque no conselho POPs é um valor. Se for o layout de R$3.400, não sei o que cobrar e o que oferecer. Thaís, o valor da tabela de honorários é um valor de referência, tá? É o nosso valor guia, é o nosso valor base. Se o seu cliente não quer o layout, por exemplo, ele quer o manual e o POP, você pode dar uma ajustada nesse valor porque nesse valor está incluso o layout. Se o seu cliente não quer, você pode mexer um pouco nesse valor, tá? É uma questão de ajuste. Você vai focar naquilo que realmente o seu cliente precisa, certo? A colega aqui colocou a questão da precificação. Gente, para quem me segue, sabe que aqui no consultório de alimentos nós temos um e-book que chama Quanto Cobrar Pelos Meus Serviços de Consultoria. Eu coloquei esse nome justamente para ficar muito claro do que se trata o e-book, que é realmente um passo a passo para você entender quanto que você cobra e como que você faz o cálculo da precificação. Quando eu vou precificar um serviço, gente, eu preciso pensar no valor base, que é o que a Thaís fez, olhou lá a tabela de honorários do conselho dela ou do sindicato. Nós temos também custos e margem de lucro para levar em consideração. A margem de lucro é minha margem de negociação. Não é só uma margem para eu ganhar mais, mas é uma margem onde eu consigo negociar com o meu cliente sobre esse processo, tá? Então, nesse e-book eu ensino passo a passo como faz esse cálculo. Eu ensino como que você precifica quando o seu cliente quer mais de um serviço, quando ele quer um serviço só. Eu te ensino as formas de pagamento, as condições de pagamento, que são coisas diferentes. Eu também te ensino como você negocia, como que você dá desconto, toda essa parte de fechamento de contrato ali com o seu cliente. Então, se isso é um desafio para você, se essa é uma dificuldade, eu te aconselho a adquirir esse e-book, tá? Um valor simbólico e que vai te ajudar, assim, todos os clientes que você tiver. Sabe aquele manual de consulta que você vai lá e olha sempre que você tiver dúvida na hora de precificar e ele está ali para te ajudar? Esse é o nosso e-book quanto cobrar, tá? Então, se você tem essa dificuldade, se você não sabe como cobrar, até porque você não aprendeu isso na faculdade. E, gente, sinceramente, ninguém está preocupado em te ensinar isso, né? A gente aqui no Consola de Alimenta é que pensou em criar um manual para te ajudar e te orientar a fazer isso, porque também é uma dificuldade que eu já tive, é uma dúvida que eu tinha no começo e eu também não tinha ninguém para perguntar. Então, a gente fez o e-book justamente para que você tenha esse material aí para você consultar sempre que você precisar fazer uma proposta, sempre que você precisar fazer um cálculo para o seu cliente, do seu serviço, você ter essa ferramenta para te ajudar. Então, o e-book, ele vai te orientar como você define seus serviços, como você define seus clientes, como você precifica, como você negocia, como que você apresenta as condições de pagamento e as formas de pagamento para o seu cliente, como você dá desconto. Então, tudo isso está lá. Toda essa parte de fechamento de contrato realmente está nesse e-book. Eu super aconselho que vocês tenham, tá? Aí, a Natália falou assim, estou aqui, vale muito. Então, assim, gente, vai depender da sua disponibilidade para correr atrás. Gente, exatamente, tá? Você precisa buscar os seus clientes, divulgar o seu trabalho na sua cidade, fazer boas parcerias, porque tudo isso te ajuda a ter contatos que te indicam e é que os seus clientes também conheçam o seu trabalho que você faz e como começar, tá? Deixa eu ver aqui. Eu vou dar algumas orientações, tá? Eu me oriento pela tabela do Conselho Federal e do Sindicato do meu Estado. Esse é um ponto a se levar em consideração, tá, Natália? Na hora de precificar. Não esqueça dos custos e da margem de lucro também, tá? Porque se você precisar negociar com o seu cliente, você não vai conseguir só focando na tabela de honorários do Sindicato do Conselho, tá? Porque ela é a base da sua precificação. Não dá para negociar um valor base, tá? Então, a gente tem que trabalhar com outros fatores. Maiara, dentre os custos, eu adiciono um valor separado para ser meu salário? Matheus, como consultor, você é um prestador de serviço. Então, a gente não tem essa mentalidade do salário fechadinho igual a gente tem no CLT. O nosso salário é o montante da renda que entra a partir dos nossos clientes, tá? Então, quanto mais clientes você tem, maior é o seu salário, tá? Então, você tem que entender assim, você pode estipular para você uma meta que você quer alcançar todos os meses e aí, conforme você vai fechando os seus contratos, você vai tendo, então, esse montante que é a sua meta mensal, tá? Então, assim, o seu cliente não vai te pagar um salário. O seu cliente vai te pagar pelo seu serviço prestado. E aí, o montante que os seus clientes te pagam é a sua renda mensal, tá? E aí, claro, você tem que ter uma boa divulgação do seu trabalho, você tem que ter opções de serviços para oferecer para o seu cliente, para que o mesmo cliente possa te contratar mais vezes e vários clientes te contratar, porque você tem várias opções de soluções para oferecer. Gente, por isso que a gente tem aqui no consultório de alimentos a imersão como fazer consultorinha de serviço de alimentação, que é o nosso curso completo de consultoria, que vai te preparar para ter mais clientes e fechar mais contratos. Por quê? Porque na imersão, a gente te ensina como atender diferentes tipos de estabelecimentos e também como oferecer diferentes tipos de serviços. Na imersão, além de você aprender a implantar as boas práticas, que é o serviço mais comum que as pessoas mais conhecem, a gente também te ensina a trabalhar com estoque, você ajudar o seu cliente com vários tipos de treinamentos, questão de redução de desperdício, que é uma das maiores dores que donos de estabelecimentos têm. Então, se você é um consultor que sabe trabalhar com redução de desperdício, você está abrindo mais portas para você mesmo nesse mercado. A questão de padronização de processo, ficha técnica operacional, atendimento ao cliente, cardápio inteligente. Então, são vários serviços que vai te aumentar, então, as possibilidades, das oportunidades de contratação. Então, você tem que ser estratégico, você tem que aprender a captar clientes, claro, mas você tem que entender que você tem que dar opções para os clientes poderem te contratar. Então, ah, eu sou um consultor de alimentos, tá? Quais soluções você tem para o serviço de alimentação? Quantos serviços você tem para oferecer? Quanto mais serviços, mais a sua chance de fechar contrato com diferentes clientes e mais de um contrato com o mesmo cliente? Que essa é a grande sacada, gente. Qual que é o sonho de todo dono de restaurante, dono de loja, dono de salão de beleza, fidelizar clientes? E como que ele fideliza? Tendo opções para esse cliente. Então, assim, hoje eu vou no restaurante, eu como estrogonofe, amanhã eu como um parmegiana, amanhã, no outro dia, eu como um risoto. Eu tenho opções para oferecer para o meu cliente. Se todo dia eu vendo estrogonofe, 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 ele enjoa, né? Roupa, ah, eu vendo calça jeans só. Se aquele cliente não precisa mais de calça jeans, porque ele já comprou uma calça jeans com você, a blusinha, a bermuda, o casaco, ele vai comprar em outra loja, porque você só vende calça jeans. Então, a fidelização é a gente ter opções, é a gente ter motivos para o cliente querer voltar para a minha loja, para o cliente querer voltar para uma restaurante. E você tem que ter opções para o seu cliente querer te contratar de novo. Então, ele te contratou para as boas práticas? Tá, que outra solução você tem para oferecer para ele te contratar de novo? Ah, eu também trabalho com redução de desperdício. É um problema que ele tem? Com certeza é, todo estabelecimento tem. Então, fechei boas práticas e vou fechar um novo contrato com o meu cliente com redução de desperdício. Então, eu estou aumentando para mim mesmo as chances de fechar novos contratos. entende? Então, tem que pensar estrategicamente. Quais são as dores que o meu cliente tem? Quais são as formas que eu posso ajudar? E aí, eu vou aumentar as minhas chances de contratação no mercado também. E se eu posso te dar uma dica que uma colega pediu aí para conseguir clientes é divulgue o seu trabalho na sua cidade. Quantos estabelecimentos sabem que você é consultora? Quantos estabelecimentos você visitou para divulgar o seu trabalho? Não para fechar contrato. O contrato é uma consequência disso. Para divulgar o seu trabalho. A padaria do seu bairro sabe que você é consultora? O restaurante aí da sua rua também sabe? O supermercado do lado da sua casa sabe que você é consultora? Quantos estabelecimentos da sua cidade sabem? Quantas parcerias você já fechou com fornecedores, com empresas de controle de pragas, com empresas de embalagem, empresas de produtos de limpeza, com associação comercial da sua cidade? Então assim, se você não está divulgando o seu trabalho, se você não está fazendo boas parcerias, você vai ter realmente dificuldade de captação de clientes porque você não está fazendo o básico para que a sua cidade, o seu bairro saiba quem você é, o que você faz. Tá? Então a divulgação é a base da captação e da prospecção de clientes. Fazendo isso, você está abrindo muitas portas para você, você está se tornando conhecida e o seu trabalho aí já começa a ser indicado. O cliente pode até não te contratar no momento, mas ele pode te indicar para alguém, ó, passou uma moça aqui, que ela faz isso, ela deixou um cartão, ó, deixa eu pegar aqui para você. Ah, ela deixou o telefone dela. Ah, ela deixou o Instagram dela. Entende? Então a divulgação, gente, ela é essencial. Só que os consultores querem ter clientes, mas não querem fazer a divulgação do próprio trabalho. E aí fica difícil você ser conhecida e ser procurada na sua cidade se você não faz isso, tá? Olha, a Cassia mandou uma dúvida aqui. que haja vantagem em sociedade para quem está iniciando. Cassia, a sociedade, ela é uma opção para começar, tá? Muita gente prefere começar com uma colega, com uma amiga, com um amigo, com um namorado, o noivo, o marido, né? Que são da mesma área, enfim. Muita gente começa com uma sociedade e não tem, não vou dizer que é ruim nem que é bom. O que que você tem que analisar nesse sentido? Essa pessoa que eu estou pensando em convidar para ser minha sócia ou meu sócio, ela realmente é a pessoa certa? É nisso que você tem que pensar. É uma pessoa que está na mesma pegada que eu, que está focada tanto quanto eu, tem os mesmos sonhos que eu, está focada como eu, é uma pessoa que está se preparando como eu, porque o sócio, gente, é alguém que a gente vai dividir. não só os ganhos, mas o trabalho, as responsabilidades, né? E se essa pessoa não está tão empenhada, focada como eu, ela pode ser alguém que futuramente você vai ter que carregar. Então, é só esse ponto. Analise bem, converse muito com essa pessoa, entenda quanto que ela vai poder contribuir, o quanto que você vai poder contribuir também e não seja você também essa pessoa, né? Que vai fazer sociedade com alguém e depois não vai ajudar como essa pessoa esperava que você ajudasse. Então, os sócios, eles têm que estar, gente, muito bem alinhados, tem que estar na mesma página, com o mesmo foco, com o mesmo objetivo, querendo as mesmas coisas, porque a empresa é uma só, né? A empresa vai ser uma só para duas pessoas, três, quatro. Essas pessoas, elas querem as mesmas coisas para você não perder a amiga e perder o negócio. Então, deixa tudo isso muito bem alinhado com essa sua sócia, seu sócio, antes de começar, para que vocês possam ter uma sociedade brilhante, uma sociedade incrível, uma sociedade que vai crescer muito. É só esse ponto, tá? É legal sim ter sócio, tem muitas consultoras que trabalham como sócias e dá super certo desde que esses alinhamentos sejam feitos antes, tá? Para que todo mundo caminhe na mesma direção e a sociedade dê realmente certo, não só na amizade, mas no trabalho também, tá? Gente, mais alguma dúvida para a gente falar sobre esse assunto? A gente começou a falar, né, sobre a questão que a Natália trouxe aqui, a questão, né, de ela estar aí com dois novos clientes, está feliz, está crescendo, está focando na consultoria, está ganhando mais do que ela ganhava antes. Muito feliz de saber que a consultoria já está proporcionando para você, Natália, esse crescimento profissional e também essa liberdade financeira que a gente tanto busca e deseja, né? Mais alguma dúvida, gente, sobre esse assunto? A gente pode continuar falando sobre isso no decorrer da semana, se vocês quiserem, mas para quem quer entender de precificação, eu falei para vocês no começo do nosso e-book quanto cobrar pelos meus serviços de consultoria, um e-book completo que vai te direcionar em relação a essa parte da precificação, que é uma parte mais chatinha, um pouco mais burocrática, mas que faz parte do nosso trabalho, a gente tem que saber fazer. O e-book vai te ensinar isso de uma forma muito didática, de uma forma muito fácil e prática de fazer, tá? A gente vai trazer todos os conhecimentos que você precisa saber para entender sobre esse assunto e na hora de precificar vai ficar uma coisa tranquila, você não vai ter insegurança, não vai ficar perdida, porque você entendeu a questão da precificação com esse passo a passo que a gente traz no e-book, tá? Tô feliz! Basta captar clientes, é isso mesmo, Natália, se a gente tá, gente, divulgando o nosso trabalho e de busca, a gente vai conseguir os clientes, é que a gente precisa fazer isso, a gente precisa divulgar o nosso trabalho nas redes sociais também, a gente precisa fazer essa, 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 plantar essa semente, né? Porque aí a colheita ela vem, mas eu preciso fazer essa primeira parte, tá? Indo prospectar como é que o Dada que ensinou? Ah, que legal! Ficou feliz de saber, dizendo que você tá aplicando o AIDA, acho super bacana você usar ele sim, tá? Ele vai te ajudar muito e é uma dica super valiosa, vai aplicando ele que vai dar tudo certo, tá? E pra quem tá na imersão, a gente ensina 17 estratégias diferentes de abordagem de clientes, tá? A gente tem um módulo só de abordagem de clientes, onde a gente ensina essas 17 estratégias que estão desde estratégias de onde você faz a visita ao cliente, estratégias por telefone, por rede social, por e-mail, então lá na imersão tem todo esse passo a passo pra quem é um da imersão, se não chegou nesse módulo ainda, nosso módulo de abordagem de clientes vai te direcionar com 17 estratégias diferentes de abordagem, tá? Natália, a gente tem um curso que chama Ferramentas da Consultoria de Alimentos, que é onde eu ensino como você usa as planilhas, como que você preenche, eu falo de diferentes planilhas, nós temos planilhas e checklists pra consultoria, nesse curso você vai encontrar mais de 40 tipos de planilhas e checklists pra você usar nas suas consultorias, e tem eu ensino passo a passo de como você preenche, e você também pode tirar suas dúvidas comigo, baixar a planilha, uma planilha editável que você pode usar nas suas consultorias, tá? Então, se você quiser saber mais sobre esse curso de ferramentas, é só me chamar no direct que eu te passo as informações. Muito mais legal do que um e-book de ferramentas, gente, é um curso de ferramentas, porque você consegue baixar e você consegue editar se você quiser, tá? Um e-book, ele é um livro, né, gente? Ele é um livro digital, então o máximo que você consegue em relação ao e-book é imprimir. Agora, no curso, as planilhas elas são editáveis, você baixa no seu computador, você consegue mexer, ela se você quiser colocar sua logo, se você quiser mudar cor, se você quiser colocar colunas, tirar colunas, você consegue mexer, tá? Então, a gente tem sim um curso com várias planilhas e vários checklists. Checklists não são editáveis, tá, gente? Por quê? Porque checklist é baseado em legislação, em legislação a gente não edita, em legislação a gente só segue. Então, nesse curso nós temos o checklist para você baixar, imprimir e usar, porque ele já está prontinho como a legislação nos orienta a usar, e as planilhas sim são editáveis, tá? Então, só para deixar claro que checklist a gente não edita porque a gente não muda o que a legislação diz sobre as exigências, tá? Então, quem quiser saber sobre as planilhas, nós temos um curso de ferramentas da consultoria de alimentos onde tem essas planilhas para vocês, tá? Então, é só me chamar no direct, tá, gente? Ou me manda uma mensagem aqui, me chama em algum post, dá um grito aqui no Instagram que eu te ajudo a ter acesso a esses nossos conteúdos, tá? Tanto o e-book como o curso de ferramentas. Certo? Espero ter ajudado vocês, a gente falou de vários assuntos aqui, né? Falamos dos assuntos que a Natália trouxe, falamos também sobre a questão de divulgação, falamos sobre a questão da sociedade, espero ter ajudado vocês com esses direcionamentos, fico muito feliz de saber que vocês estão atuando, fechando contratos, conseguindo seus clientes, desejo muito sucesso para vocês, a gente se vê amanhã no nosso meio-dia e consultoria, onde nós vamos continuar falando sobre consultoria e a atuação do consultor nos serviços de alimentação. Espero vocês amanhã, até lá!